Vou voltar 10 anos no tempo para falar com a audiência que tem mais ou menos essa realidade. Vamos lá, eu tenho uma unidadezinha, comecei agora, a maioria esmagadora sem capital de giro. Como é que eu abro uma unidade? Eu pego uma graninha mínima que eu tenho, vou pagando o dinheiro que eu tenho, parcela o resto no cartão de crédito e o giro da unidade vai pagar a obra. Estou falando algo distante não, não é assim que funciona? É, o Gabriel do Bordelém veio aqui e ele falou, mais ou menos, o cara que quer abrir uma franquia hoje, tu fala para ele, tu vai investir, sei lá, 80, 100, 100 mil, se tu falar que tem que botar mais 1 real depois, ele não quer. Tem que botar mais um parafuso. Ele falou, não, não, tu falou que ia botar 100 mil, é 100 mil. Então, é assim mais ou menos que funciona. Então, por que o tempo, o cara não consegue muitas vezes cumprir esse tempo? Porque para você garantir uma entrega rápida, você tem que ter um processo muito bem desenvolvido. Da cozinha, para o despacho, do despacho para a moto, da moto para a casa do cliente. Só que pessoas, hoje, é um dos principais custos de um DRE, pessoas. É o CMV, CMO, basicamente 50%, 60%, 70% do teu DRE está nisso. Está no seu custo de mercadoria e seu custo de pessoas. Como que o cara vai conseguir botar 10 entregadores se ele só consegue pagar 2? Não funciona. Então, muito do problema de entrega, de velocidade de entrega, está no início. Do cara não ter grana para ter aqueles primeiros 2, 3 meses ali, que são os mais complicados. E é o período onde você capta mais cliente. Agora percebe, você capta o cliente e entrega mal, ferrou, irmão. Você queimou esse cliente, logo no começo. Então, depois de 6 meses, você fala assim, cara, porque não está tracionando o meu negócio? Cara, não está tracionando porque já começou errado. Então, o ideal seria que você tivesse um capital de giro que suportasse esse começo. Porra, Gui, não tenho. Cara, eu sugiro você ter... Eu sei que tem que ter estômago, tá? No primeiro mês ali, você ter o estômago de entregar o mais rápido possível, mesmo que isso, queira dizer que você vai ter um raio menor. Você vai entregar para menos pessoas. Porque a ânsia do cara é a seguinte, cara, eu preciso botar máximo para dentro. E eu entendo, tá, pessoal? Só que isso é um pensamento míope, cara. Você consegue o primeiro mês... Eu tenho um franqueado meu, que é o Filipinho, o Rafa e o Marcelo, que são uns cases, tá? Os caras têm 8 unidades de rão hoje. O que eles perceberam? Eles, no primeiro dos meses dele, ele entupia o CMO dele, de pessoas. Botava... Na cozinha, precisava de 13, botava 7. No despacho, precisava de 1, botava 3. Na moto, precisava de 10, botava 20. Cara... Aí o cara entregava em 12 minutos. 11. Conforme o tempo ia passando, ele ia virando essa chave. Ele tirava 1 da cozinha e aumentava um pouquinho. Porque entregar em 11 minutos também não precisa. Às vezes o cara reclama. Ah, você falou que ganha 30 minutos, entregou em 11. Olha que maluquice. É muito louco. No Rau tem isso. Meu Deus do céu. Então, você vai invertendo. Aí entrega em 16, reduz 2 da cozinha. Quando você vê em 6 meses, está falando de 400 mil. É muito louco. Então, hoje, essa galera que eu falei, o Felipinho, o Rafa, o Finha e o Marcelo, são um case ainda no Rau, bicho. Todas as unidades dele. Todas. Todas são um sucesso. Interessante. Isso dá corte aí, galera. São um sucesso. É impressionante. Ela tem 8 fatores de cima de 400 mil. Que tal assistir o episódio completo? Continue conosco. PodRJ. O seu podcast que une tecnologia e gestão. Uma realização J.J. e Rio Quality. Siga nossas redes. Arroba PodRJ. Arroba J.J. pedidos. Arroba Rio Quality. Ah, e não se esqueça. Se inscreva no nosso canal.